Aí, malhando um feijãozinho fresco. Urutau. Urutau. Peraí, deixa eu ver. Ai, que delícia. Feijão fresco. Aqui uma cozinhada. Agora, para botar na panela, feijãozinho fresco. Olha, gente, agora vamos dar uma catada aqui no nosso feijãozinho fresquinho, orgânico. Bem, gente, agora vamos botar o já lavei, vamos botar no fogo e vamos ver se ele é rápido mesmo, né? Ó, feijãozinho aí desenvolvido pelo pessoal do Antiga e a Parra de Londrina, né? Urutau. Vamos cozinhar ele, beleza? Normalmente, quando é feijão, assim, que a gente compra no mercado, quando dá aquela, começa a ferver água, eu pego aquela primeira água e já vou fora. Que aí sai um pouco da toxicidade dele, né? Esse aqui eu não vou fazer isso porque... Nosso feijão, né, gente, é orgânico, gostoso. Vai direto. E aí E aí E aí E aí Ó, gente, tem cinco minutinhos que tá na fricção. Agora eu vou já recordar aqui, ó, a cebola, alho, e depois eu vou botar a sofinha, a cebolinha, um pouquinho de cominho e o sal. Esse é o tempero que vai ser do feijão, tá? Então, eu vou botar a sofinha. A cebolinha e a cebolinha. Dá uma manchadinha e a gente joga o feijão. Aí a gente vai abrir o feijão. Já tá ali, tem uns oito minutos e dez que começou a fricção ali. Tá bom aqui. Agora eu vou... Vamos abrir aqui a panela para ver como é que tá o nosso feijão, para a gente colocar os temperos. Bem, gente, agora eu vou abrir aqui e vamos temperar esse feijão. Vou temperar nesse fogo. Fica mais perto. Vinte e cinco minutos. Ó. Tá mole. Tá mole. Mas ele vai ficar muito quente, mas mole. Mas a gente vai botar o tempero já agora. Esse tempero já... Já desmancha um pouco aqui na... Juntos com mais uma pressão aqui. Ó. Vou botar o sal. Dessa quantidade eu coloco, depois eu provo no final, né? Esquecido demais. E cominho. Agora eu vou dar mais uma pressão. Eu não vou provar a grata de sal, porque o... Né? O tempero também, ele ajuda a... Salgar de grata de temperar. Então, depois que dá mais uma pressão aí que eu provo e aí eu finalizo vendo o sal. Vamos lá. E aí, enquanto o meu feijão está terminando de cozinhar, eu vou cortar aqui um peixinho pra comer com esse feijãozinho. Né? Esse aqui eu vou fazer frito. Um peixinho. Eu vou fazer frito que eu acho que ele fica mais rapidinho. Um pedaço assim. Tá? Eu já passei uma linha nele. E aí eu vou temperar com Sal e limão Somente Tem gente que fala que peixe de marro Você não põe limão Você só tempera só com sal Então limão na hora vai comer Mas eu gosto com Temperar com limão É uma coisa Não é uma regra Tá bom? Eu já tinha passado ele na água Agora eu vim aqui com limão Como eu sei que aqui tem mais ou menos Uma panção Eu ponho uma meia colher de sal Limão E uma meia colher de sal Aqui você tiver os picinhos Aqui você tiver os picinhos Com uns 350 gramas de peixe aqui Aí eu faço assim Depois eu passo no frio E frio Quatro frio que a gente tá lá Porque o frio não é bom De vez em quando, né? Acho que eu tô tomando um pouquinho de sal Aí eu deixo ele marinho Aqui Bonito, né? Ó, gente Pra fazer o arroz A gente vai comer com esse peixãozinho Eu gosto de fazer arroz Com cenoura Enquanto eu tenho cenoura E a gente tá colhendo os asens Então, se a gente vai, se ele tá regado, ó Se ele é uma asens Vou colocar nesse arroz Pra dar uma Enriquecida nele Né? Minha cebola e meu alho Já ficam aqui Descobrindo Pra gente vir a orgânica Tá bem fininho Pra colocar No arroz A coleira normalmente tem A coisa ralada Aqui dá pra montar isso fora Que dá pra estar bem Ó Dá uma ralada aqui Dá uma ralada aqui E a gente vai pegar o arroz Vou pegar o arroz Eu não lavo o arroz Se ele, né? É um arroz de boa qualidade Que eu não preciso me lavar Quando é um arroz Não é muito Eu dei todo meio Aí eu lavo Fogamos ele Eu tô com a minha água Já perdeu ali Desligar o feijão Pra gente dar uma olhada nele Vou medir Uma xícara de arroz Duas de água Eu sempre mexo Porque aí não tem erro De você ficar vendo que tá duro Que tá mole Que precisa de mais água Menos água Então eu sempre faço essa medida Uma de arroz Duas de água Pronto Sal Aqui pra uma xícara Vai uma ponta aqui de sal E agora a minha vagem Já tá perdendo Eu já tava perdendo A gagem Ela é meia durinha, né? Então a gente coloca Na unha Tá ótimo Ó Já tá perdendo Deixa Meia abertinho Pra não derramar E abaixa o fundo Vou colocar nesse Daquele No soco ali Ele é Mais Mais fraco Vamos ver o feijão Vamos ver então O nosso feijão Nossa gente, olha Que delícia Vamos provar de sal Agora sim Eu provo de sal Pra gente ver Se tá bom de sal Feijão super saboroso Um pouquinho mais de sal E tá pronto Nossa gente Que delícia Deixa eu melhorar isso aqui E aí gente Agora a gente vai Experimentar, né? Pega só o caldinho Servidos Ó Que delícia É isso aí gente Feijão fresco Ele tem outro sabor É muito gostoso Pensa em feijão Orgânico Plantado Polido Ó Cozinhado agora Fresquinho Muito gostoso Outro sabor Bem Feijão pronto Né? Agora eu vou Passar o trigo aqui No No meu peixe Que eu deixei marinando Pra E tá Pra comer com Feijão E aquele arrozinho Com vagem Né? Bem gostoso Gente Isso aqui pode ser até almoço de domingo Porque tem gente que fala Ah Eu não como feijão Porque é domingo Nada a ver Comer feijão A hora aqui Tem vontade de comer feijão Você pode comer feijão Aí você come feijão Não tem essa de Né? De dia Deixa eu fazer Dessa quantidade Aqui Esse aqui eu vou guardar Pra fazer Nessa tarde Esse aqui dá pra Se inscreva no nosso canal Gente Compartilhe Comer agora Um feijãozinho Preto Fresquinho Com um peixinho Beijo E fique com Deus Tchau 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 Tchau